Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vou mostrar para vocês como fazer uma tela de dados para usar nos seus treinos de planilha aqui no Garmin Edge 530 e também funciona no 830. Então, esse aqui é mais um vídeo atendendo a pedidos que o pessoal vem fazendo aqui no canal e um deles é como eu configuro essa tela de dados para fazer treinos de planilha. Planilhas do TrainingPix e também dos planos de treinamento da Garmin, que eu já mostrei como fazer esses planos de treinamento. Por padrão, a Garmin já tem uma tela de dados para treinos. Quando você inicia um treino, automaticamente vai para essa tela. Até quando você fizer essa aqui, também vai para aquela tela padrão. Aí você tem que mudar ela. Então, hoje eu vou mostrar passo a passo como eu configuro essa tela de dados, quais os dados que eu uso e como fazer aqui no Garmin Edge 530 e também funciona no 830. A diferença é que no 830 é touchscreen e até mais fácil de você configurar. No 1080 também dá, só que no 1080 você consegue colocar até mais dados. Então, esse tutorial serve para o 530 e o 830 por causa do tamanho da tela. Então, essa aqui é a tela que eu vou configurar com vocês. Algumas informações que eu tenho nela é o tempo que falta para acabar o treino, a cadência. Essa aqui é a meta, no meu caso é o batimento cardíaco. A velocidade, com velocidade média e máxima. Temperatura, ambiente. E a hora do dia. Então, eu vou voltar aqui na tela inicial. Esse aqui é o 530, então botões. Vou voltar aqui. Então, aqui na tela inicial você vem em menu. Então, aperta para baixo. Aqui. Aí, tu vai rodar tudo para baixo ou para cima. E vai chegar aqui em configurações. Perfis de atividade. E aí, você escolhe qual perfil que você quer colocar essa tela. Eu só tenho um perfil. Então, eu vou escolher esse aqui. Tem meu nome. Seleciono. Terceira opção está aqui. Visor de dados. Então, visor de dados. Aqui são as outras telas. Eu vou adicionar uma nova tela. Então, adicionar novo. Ele pergunta o que você quer adicionar. Tela de dados. Aí, você precisa colocar seis dados. Seis campos que você vai colocar nessa tela. Então, vamos começar com exercícios. Está vendo aqui? Exercícios. Você escolhe tempo para o fim. Então, está aqui. Tempo para o fim. E a última opção. Deixa eu pegar aqui. Meta. Então, adicionou. Dois campos adicionados. Volta. Vamos ver o que tem aqui na sequência. Pode ser aqui. Outros. Então, você vai escolher. Hora do dia. E temperatura. Volta. Já temos quatro dados. Vem aqui em visual. Velocidade. Então, vou voltar aqui. Falta mais um dado. Vem aqui em cadência. Escolhe cadência. Retorno. Agora, você roda tudo para cima. Você não volta aqui. Você só roda tudo para cima. Até chegar aqui. Concluído. A próxima tela, você seleciona o layout. Nós vamos escolher. 6B. Esse é o layout que eu utilizo no meu. Para ficar daquele jeito que vocês viram lá no começo. Então, confirma aqui do lado. 6B. E agora eu vou ordenar. O velocidade. Então, eu tenho que clicar nele e selecionar onde eu quero que ele fique. No touchscreen, no 830, basta você arrastar. Nesse caso aqui, tem que selecionar do lado. E ir mudando até ele chegar. No caso aqui, ó. Aí eu confirmo. Pronto. Esse tempo para o fim, que está aqui grande. Eu seleciono aqui do lado. E gosto de colocar ele aqui na primeiro campo. Aqui na primeira parte. O segundo aqui. Hora do dia. Eu coloco aqui embaixo. Temperatura já está ali. E agora esse aqui, ó. Esse zero é a meta. Então, eu vou colocar ele nessa parte grande aqui. E a cadência já vai ali. Então, está aqui, ó. Tempo para o fim. Cadência. A meta. Que no caso, quem faz treino sabe como é que funciona. Então, a meta está aqui. Velocidade. Com velocidade atual, média e máxima. Temperatura e hora do dia. Você vem aqui em conclui. E seleciona onde é que vai ficar essa tela. A ordem dela. Então, você pode colocar ela, no caso, em primeiro. Então, aqui, ó. Logo depois do exercício. Está vendo? Quando tiver um exercício ativo, ele vai vir com aquela tela padrão. Você põe na sequência essa tela nova. No caso aqui, a tela 4. Seleciona aqui do lado. Confirmo. Está pronto. Basta retornar tudo. Retorna o início. E eu confiro aqui do lado. Então, está aqui, ó. Primeira tela. É a tela que a gente acabou de configurar. Antes de terminar o vídeo, eu preciso dar crédito para o Caio Maura. Que é o que fez o primeiro vídeo sobre a configuração de tela para treinos. Eu só tinha aquela minha primeira tela com vários dados. No caso, é essa aqui. Essa aqui é o que fiz. Mas essa aqui foi segundo um vídeo que eu assisti no YouTube do Caio Maura. Então, eu preciso dar o crédito para ele. A tela dele é um pouco diferente da minha. Personalizada para os dados que ele precisa. E eu acabei adaptando. Mas ele que teve a iniciativa de fazer essa tela aqui. E eu gostei. Configurei para o meu. Uso bastante. E estou aqui mostrando para vocês. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Esse aqui é mais um da série que eu tenho sobre o Garmin Edge 530. Eu já tenho uma playlist com vários outros vídeos. Sobre planilhas, sobre mapas e outras configurações. Alguns deles também funcionam para o 830 e para o 1030. Beleza? Mas é isso. O clássico, como eu sempre digo. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Também comente e deixe sua dúvida e eu vejo se eu posso responder. Beleza? Mas é isso. Um abraço e até o próximo Pedal Planejado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.